Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Eduardo Catroga, foi referido nesta Comissão de Inquérito pelo Engenheiro Mira Amaral que, em meados dos anos 80, a situação financeira fragilizada da EDP se devia, em grande medida, ao facto de o Estado se financiar através da EDP, com base na percepção existente nos mercados de que o risco da fatura de energia era inferior ao risco da República. Entre 1991 e 1993 foi lançado um concurso público internacional para o financiamento da Central do Pego, da qual resultou uma taxa de remuneração de 12%. Na mesma altura, a taxa de remuneração das obrigações do Tesouro era de aproximadamente 14%, o que confirmava a referida percepção do risco da República ser maior do que o risco da fatura da energia. Em 1996, durante o Governo do PS, liderado pelo Engenheiro António Guterres, foram atribuídos administrativamente o Sky da EDP. As razões que levaram à constituição desses Sky já foram mais do que referidas nesta Comissão e que, de certo modo, estão suficientemente justificadas. As principais diferenças do Sky e da EDP, face ao Sky até então existentes, residiam na inexistência de concurso para a fixação da taxa de remuneração para o Sky e a possibilidade da extensão da atividade para além do período de vigência do Sky, sem recurso a concurso público e com a respectiva negociação a ocorrer por iniciativa da EDP. A taxa de remuneração, entretanto, fixada, de acordo com o Dr. Manso Neto, foi aproximadamente 10,5%, numa altura em que as obrigações do Tesouro eram de 8,5%. Portanto, se a taxa de remuneração exigida pelos mercados para os Sky e privados era inferior a 2.% às obrigações do Tesouro, já o mesmo não se significava em relação à taxa necessariamente fixada no caso do Sky e da EDP, que eram em 2 pontos percentuais superiores às obrigações do Tesouro. Verifica-se, pois, uma diferença de spread a favor da EDP na ordem dos 4 pontos percentuais que podem ter representado mais de 1.000 milhões de euros de renda excessiva. Senhor Professor, está de acordo com o entendimento de que os Sky e da EDP configuram a primeira renda garantida a esta empresa? Concorda que a taxa administrativamente fixada pelo Governo do Engenheiro Guterres poderá ter sido excessiva? Sendo então a EDP uma empresa 100% pública, concorda que esta renda excessiva tenha revertido integralmente para o Estado acionista? Caso a fixação desta taxa tenha servido para embelezar a noiva, como aqui já foi referido, no contexto da primeira fase da privatização da EDP, e não só para rebustecer a capacidade financeira da empresa, concorda que quem mais beneficiou da situação foi o orçamento do Estado? Sufraga o entendimento de que se tratou de uma operação de desorçamentação e, nesse caso, talvez a maior desorçamentação ocorreu em Portugal, mais de 1.000 milhões de euros em 1996, deduz, portanto, que os portugueses pagaram até hoje a fatura da energia, o custo da Governação Socialista de então. A IES, pelo menos no mandato da atual Administração, tem sido muito ativa em denunciar benefícios abusivos por parte da EDP, aliás, muito em linha com todos os custos do senhor eixo que se está a estar da energia, os orços de seguro-sanches. A esse respeito, o senhor professor Climento de Pedro Nunes afirmou nesta Comissão de Inquérito, quando questionado sobre os cortes que o atual Governo teria aplicado no setor elétrico, respondeu o seguinte. Em relação aos cortes das rendas por este Governo, embora eu não seja especialista, mas a análise que faço julgo que, em termos de cortes, a nível de contratos e de cortes, este Governo e este Estado não foram muito longe ou não terão ido muito longe. Onde tem feito um esforço muito grande e tem feito é na gestão rigorosa, através da S, dos contratos que tem, bem como nas medidas que foram tomadas no sentido de rever os custos, até porque agora também tiveram uma vantagem. Como acabou o primeiro período e começou o segundo, tiveram condição de poder tomar medidas e que, penso, têm feito. Fim de citação. Sr. Professor, concorda com a afirmação do professor Climento de Pedro Nunes, de que o Estado de Energia estaria a gerir contratos de forma rigorosa através da S? Na sua opinião, a S tem desempenhado o seu papel de forma independente? Disse. Muito obrigado.